Quando eu fazia teatro amador, em Sorocaba, no interior de São Paulo também, tinha um grupo de teatro do SESI que fazia apresentações e depois fazia debates. Os atores às vezes são refratários a debates, não gostam muito de debater. Dizem, peça ruim, debate no fim. Peça vai mal, debate no final. Mas não era isso o projeto do SESI que proporcionava esse encontro depois. O debate entre os artistas e o debate. No debate, eu tinha uns 16 anos, eu falei assim, é bacana, porque é o seguinte, eu estou aqui, olha como eu cresço para cima da plateia. A gente cresce aqui, o palco é um pouco manipulador, meio fascista o palco. Porque vocês que estão aqui em cima, vocês estão embaixo, parece que eu sou muito maior do que eu sou. E aí, com maquiagem, com iluminação, com a história que existe por trás, isso fica, é um poder que a gente tem em cima do palco, sobre quem está na plateia. E quando abre o debate, daí a pessoa vem, fica do seu lado, se põe assim, e se põe, eu também acho que dá para eu fazer esse negócio ali. Eu acho que, não é assim? Você vê o Pelé jogando futebol no campo, você fala assim, porra, né? Mas se você vê o Pelé de perto, eu sou um pouquinho maior que o Pelé, por incrível que pareça. Eu tenho 1,74m. E 4, o Pelé tem 1,74m, uma coisa assim. Agora, você vê o cara no campo, então, um jogador de futebol que vê o Pelé só no campo, o cara vai conseguir ser jogador, mas se eles se encontrarem, tirarem uma foto do lado, eu falo assim, porra, eu acho que dá para eu também fazer esse negócio aqui. Então, acho que esse caráter do debate, da conversa, ele esclarece muito, ele desmistifica, né? E eu tive essa sorte de ver boas peças do Teatro Popular do SESI e depois participar dos debates. Quando você está na plateia, a sua hora de falar, o seu lado não deve ficar em silêncio, fazer uma pergunta, sempre tem um que faz uma pergunta, só para não deixar ficar o silêncio no ar, né? Só para ajudar, mas, no fundo, é a vontade da gente aparecer, da gente comparecer também, falar das nossas ideias. Mas eu estou muito surpreso e agradecido, e, assim, de estar aqui, de ter sido convidado. Vou deixar o filme que afundou aí para vocês. Podem copiar quantas vezes quiserem, passar quantas vezes quiserem. Não é meu mesmo, é da Paris Filmes. Mas eu comprei a minha cópia da Paris Filmes. Não, mas eu acho que o filme pode dar uma boa discussão da questão da negritude, da liderança carismática, e ele faz um triângulo interessante, porque tem o filme, no filme tem o extra, o extra do filme, tem uma entrevista com o Florestan Fernandes, e o assunto que o filme retrata foi o primeiro trabalho de campo do professor Florestan Fernandes na questão do negro, uma questão que depois ele iria desenvolver muito nos seus estudos, né? Então, botei no site do filme o artigo Contribuição para o Estudo de um Líder Carismático. Depois de 50 anos eu consegui, dele escrever esse artigo, consegui entrevistá-lo, botei no extra do filme. Então, o filme, o extra do filme, que é a entrevista do professor, e o artigo dele lá de 1942, eu acho que dá um trabalho bacana para ser discutido, de faculdade, essas coisas, e escola também de segundo grão. Mas eu queria só dizer outra coisa, a minha surpresa também, e é uma coisa interessante, é o fato do nosso Marcelo Cândido ser o negro. Isso é uma coisa rara na nossa história, embora nos Estados Unidos tenhamos o Obama como presidente da República, no Brasil a gente sabe que, não sou eu que vou falar isso aqui na sua frente, mas que é um país que tem um preconceito especial, um pouco disfarçado talvez, né? E por isso mais difícil de talvez ser identificado. Mas evidentemente, também temos um preconceito forte. e eu percebi muito isso no meu filme. Porque, eu vou só repetir um, talvez, mas assim, eu fui em Sorocaba, quando eu nasci em 52, em 57 mais ou menos, 58, 59, meu avô, que tinha emigrado da Itália para o Brasil, meu avô e minha avó, meu avô João, trabalhava como meeiro, e o dono da terra do meu avô era o Sr. Aquiles Campolim, que era o dono da fazenda, e o Sr. Aquiles era negro. Então, eu, como criança, aprendi a ver o negro em uma posição superior. Por quê? O Sr. Aquiles era dono da história, das terras todas. Tinha casa grande que existe até hoje em Sorocaba, eu até visitei a família. Hoje, as filhas do Sr. Aquiles Campolim estavam vivas ainda, uns 4, 5 anos, quando eu as visitei. Elas me abraçaram, e, claro, elas me abraçaram assim, Paulo, a gente tratava muito bem a sua família. Aí eu disse, caramba, que história doida, né, essa, né? Porque eu estou contando isso porque é minha história, e eu acho que eles... Mas, enfim, elas estavam pedindo desculpas para mim, de uma coisa que eu nem tinha muita noção, até quando eu fiz o Cafundó, eu fui mostrar, falar desse filme, na época, o cônsul dos Estados Unidos, no Brasil, era negro. E eu contei essa minha história para ele, e falei assim, pô, isso aí é muito melhor, porque a história desse líder carismático, essa história é sua aí, faz um documentário. Aí eu tentei fazer um documentário com a família do Aquiles Campolim, mas não consegui, porque com algumas dificuldades lá e tal, eu consegui fazer o documentário. Mas... Então, quando criança, eu ia visitar a roça do meu avô, e eu via a casa grande, e o Sr. Aquiles saía com o carro, a minha mãe falava assim, você vai casar com a Nazaré, que era a filha dele, né? Então, quando criança, eu tive um exemplo meio contrário da questão da negritude. e no caminho da roça do meu avô, onde ele plantava arroz, hoje é a região mais chique de Sorocaba, alguém, tem alguém aí que conhece Sorocaba ou de Sorocaba? Eu não? Não, por milagre. Qualquer lugar tem... O Campolim é a região onde tem as lojas de conveniência, o comércio chique da cidade, tudo é lá. Era onde era a roça do meu avô, eram as terras do Sr. Aquiles, que a família depois, aos poucos, foi vendendo e tal, mas eles continuaram mantendo a casa deles grande, fica até meio fora, ao lado, assim, atrás de umas árvores, não parece muito. Mas o que eu queria dizer é isso, que eu ia visitar meu avô e via a casa grande. Agora, eu venho aqui e isso percebido por um prefeito que não é muito típico, né? Parece o Lázaro Ramos, né? É o Lázaro, é o ator do meu filme. Isso é muito interessante, né? Como as coisas vão mudando, né? E aí, o que nós estávamos conversando também, com relação ao PT, né? Que é interessante que o PT tem essa capacidade de transformação, de renovação. Com mais críticas que a gente possa ter e fazer e tal. Mas, botamos lá um presidente da República que agora foi considerado um dos principais líderes do mundo pela revista Time. Hoje está em todos os jornais, não com muito destaque, até em alguns lugares ainda criticando isso. Parece que tem um jornal aqui de Suzano que criticou o fato do presidente da República Brasileira ser considerado, por uma das principais revistas do país, como um dos maiores líderes do mundo. Quer dizer, em qualquer lugar, seria o orgulho, motivo de orgulho, né? Se considerado o melhor jogador do futebol do mundo, considerado o melhor jogador de basquete do mundo, considerado um dos maiores líderes do mundo, não, mas não merece. Não tem nada a ver, quer dizer, porque é um cara, né? Porque não é exatamente o tipo de imagem que a nação quer para ela. E Sorocaba, quando me propus fazer o cafundó, porque eu estou com essa ideia de fazer o cafundó, desde que eu era menino. Aquele filme já era. Eu lá na fazenda do Ionjón, aqui do Campolim, a história daí. E no caminho dessa fazenda, onde meu avô trabalhava, tinha uma igreja que é igual a essa que vocês têm aqui na entrada da cidade, é a igreja original da cidade, só que essa igreja tinha sido construída por um cara que é esse João de Camargo, que não é o fazendeiro, mas que foi o motivo do filme que eu fiz. Então, existem diversas formas de fazer cinema. Uma ação, uma missão. Eu acho que o João de Camargo morreu em 1942 e eu acho que ele falou assim, esse cara aí vai trazer um filme sobre a minha história. Eu não vou deixar ele escapar dessa missão. E aí eu fiz um filme sobre o... sobre uma religião própria que um homem criou. Ele criou uma religião baseada na religião católica, na religião africana ancestral dele, que estava lá, e no Espiritismo. Ele juntou os três. Só que eu pensava que os espíritas fossem ver mais o filme, mas não foram muito, não. Os espíritas não gostam muito de se misturar com preto velho. Eles não gostam de receber preto velho na mesa branca. Eles só gostam de... Dr. Fritz, é coisa de alemão e tal. Preto velho, não. Nem índio, nem caboclo. Essas coisas... Não, não, não. Eles acham que não é muito elegante aquele cheiro. Se você... Quando o... Mas se você vai na África, ou se você vai mesmo em Nova York, na igreja... Eu fui muito na igreja de Mount Moriah, que canta gospel. Em algum determinado momento, lá no meio do gospel, aquelas senhoras fazem gestos como parecido com os gestos da Umbanda e do Candomblé e tal. E elas estão num culto evangélico, de batista ou... Porque isso é uma coisa, eu acho que... Atávica, não é? Uma coisa que vem no gen da pessoa, não é? Que vem direto dos antepassados, não é? Então, quando eu comecei a querer fazer o filme, uma cidade predominantemente branca mostrou que não era muito legal que aquele filme fosse feito, não é? Quer dizer, de tudo quanto foi jeito, enquanto eu. Porque eu sou de uma família muito pobre, lá de Sorocaba, não é? Meu avô... Muita gente que vinha da Itália ficava lá na roça para... No lugar dos escravos, não é? Saíram os negros da escrava, da escrava, tudo. Entraram os italianos para trabalhar ali. E meu avô não progrediu. Ao contrário de Matarazzo, por exemplo, que foi muito bem lá em Sorocaba, deu certo. O Matarazzo é de Sorocaba, não é? Começou fazendo banha em Sorocaba. É, banha de porco. E meu avô, coitadinho, não progrediu. E a geração, depois dele também, do meu pai, também não progrediu. E a minha geração também, dos meus irmãos, eu fui uma exceção, porque eu fui o décimo quinto filho. Meu pai e minha mãe tiveram 15. Eu fui o décimo filho, temporão. Minha mãe já tinha 45 quando me teve. E eu fui temporão. E os outros irmãos meus, que sobreviveram, me ajudaram a botar na escola e tal. O meu irmão mais novo, estava até contando, esse sapateiro de Sorocaba. Mais novo, digo, 10 anos mais velho que eu. Porque depois dele, parou nele. E depois de 10 anos, minha mãe e meu pai, não sei o que aconteceu lá. Não tinha viacra, mas eles botaram mais uma na parada. E aí eu fui um pouco protegido, né? Por essas circunstâncias. Eu sei que eu tenho que falar assim mesmo, mas acho que isso também é uma espécie de... Eu acho que é um negócio técnico. Eu fui meio protegido pelas circunstâncias, porque os meus irmãos, quando eu tinha 10, e meu irmão já tinha 20. Mas o meu irmão Zé é sapateiro de Sorocaba. Então, como é que o pessoal de Sorocaba, as famílias poderosas, porque eu pensei que quando eu fosse fazer meu filme, todo mundo fosse apoiar. Eu pensei, pô, o Paulo vai fazer um filme, história de Sorocaba, porque é a história do Preto Velho e João de Camargo, mas, ao mesmo tempo, é a história da formação da cidade, desde 1858 até a morte do João de Camargo, em 1942. Eles vão me ajudar. Porque eu escrevo no jornal lá há muito tempo, enfim, todo mundo me conhece e tal. Aí eu percebi que, quando eu era ator, tudo bem, mas quando eu consegui o dinheiro, queria dinheiro para fazer o filme, queria poder de falar assim, eles começaram a mostrar que aquele assunto não era exatamente o assunto que eles queriam. Eles preferiam que eu contasse a história do coronel Fernando Prestes ou de outra pessoa e não. E aí eu vibrava, por exemplo, porque o primeiro passo que eu dei para fazer o filme foi fazer um documentário no dia de finados. Eu fiz um curso de cinema nos Estados Unidos, em 1992, e percebi que os americanos, eles documentavam muito. Cara, o poder econômico. Preste atenção, senão você me atrapalha. Eu acho que o que estou falando estão prestando atenção. Se você está falando junto, me atrapalha. É chato, mas é bom disciplinar também um pouco. É ruim falar com alguém. Não vou tripudiar, mas é só falar a verdade. Está mexendo o saco, assim, para fora dela. Então, a primeira foto, quando a gente ia tirar a fotografia, quando era garoto, pobre, tirar uma foto em Aparecida do Norte, as únicas fotos que podem ter é na frente da igreja de Aparecida do Norte. Tenso, porque o fotógrafo fala não se mexe! Meia hora lá para fazer, o cara já está sem ar ali. Ou então aquelas fotos que ficam em quadro cinco, cinco fotinhos assim, com a mão assim, com uma taça de chá, uma bola de futebol. Eu tenho até os dez anos de idade, eu tenho duas fotografias. É isso que é a realidade da maioria das pessoas pobres que temem idade. Era isso, não tinha foto. Então, como é que vai ser cineasta? Ou Walter Salles? Você vê que os cineastas brasileiros, a maioria são ricos. Os mais famosos são ricos. Walter Salles, que é um dos mais famosos, o pai dele é banqueiro. E o João, o irmão dele também, são gente maravilhosa. Na mesa do jantar se fala francês e na mesa do almoço se fala inglês. É mais fácil o cara desse ser cineasta. Porque ele teve câmera na mão, quando era criança... Quem é mais velho sabe que... Não é esse negócio de celular, tirar foto quanto quer, digital, apaga depois. Tirar uma foto era o seguinte, eu vou tirar uma foto. Crente! Já tinha contabilizado quanto custava para a revelação. Se saísse tremido. É, pobre é fofo. Aquelas fotos tremidas. Então, nos Estados Unidos eu vi, o que é o poder econômico? Qualquer biografia que você vê, o Pelé, por exemplo, você tem uma foto do Pelé garoto, uma ou duas fotos do Pelé garoto que sonhou o Dinho lá em Bauru. E ainda porque o Pelé já era um jogadorzinho de futebol especial. Ou seja, não teria foto nenhuma. E geralmente as fotos que tem Pelé pequeno é no time. Junto com os outros. Aí fecha para ele, corta e tira os outros. Então, eu fiquei muito impressionado com isso. E quando eu voltei aos Estados Unidos, eu falei assim, ah, eu vou fazer um filme sobre minha mãe. Eu já tinha a ideia de fazer um filme sobre o João de Camargo. Mas eu falei assim, quando chegou a equipamento, eu falei assim, eu vou fazer um filme sobre minha mãe. Eu vim direto para os Estados Unidos, fiquei um ano lá, e desci em Sonocaba, tinha uns amigos com uma equipe, falei assim, me deu uma certa vergonha de usar aquela equipe para a minha mãe falar. E aí eu falei assim, eu vou no cemitério, era dia de finados, vou fazer um documentário sobre o João de Camargo. E daí eu incluo minha mãe falando da devoção dela para o João de Camargo. Tinha uma fila, assim, de gente na frente do túmulo do João de Camargo, fazendo pedidos. Eu falei assim, que coisa impressionante. Aí eu comecei, filmamos aquilo, o cemitério de Sonocaba, o principal, o cemitério da saudade, está escrito assim, do lado de dentro, na hora que você vai saindo, tem uma frase assim, eu fui o que tu és, tu serás o que eu sou. É, 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 é uma, é, também tem outra que já até virou um filme, nós que aqui estamos, por vós esperamos. É um toque razoável da realidade humana, né, todo mundo vai ficar, os mortos dizendo para a gente, e esses cemitérios de Sonocaba até o Rio Grande do Sul, porque esse é um eixo de tropas de burros que vão até o Rio Grande do Sul, muitos cemitérios têm essa frase. Eu botei a câmera assim, quando eu botei a câmera para filmar essa frase, que desse menino me impressionava muito, entrou no terreiro de um bandas, pá, dançando, tudo vestido de branco, um amigo meu foi assim, pô, e o João mandou figuração para o filme, de graça, de graça, e os caras vinham cantando assim, ó, eu vi o preto velho e tal, e tocava o tambor, e foram direto para o túmulo do João de Camargo, e a gente tirou foto, eu já estava desistindo de fazer o documentário, isso tudo está nos extras do filme, porque isso ainda não era o filme, o filme depois virou, não foi um documentário, foi um filme ficcional. mas, é, aquele, daí eu fui conversar com eles, fazia 40 anos que esse terreiro de umbanda, que era de Osasco, ia para Sorocaba para fazer devoção no túmulo do João de Camargo, uma coisa forte, culturalmente muito forte, Osasco está quase 90, 100 quilômetros de Sorocaba, aí eu falei com os amigos que trabalhavam na Globo de Sorocaba, e falei, pô, vocês não podem perder, o ano que vem vocês têm que documentar isso, pô, é maravilhoso, o pessoal toca a tampouro ao lado dos túmulos, olha eu, achando isso maravilhoso, mas é maravilhoso, culturalmente, mas, era um fenômeno cultural muito forte, no outro ano, deu no Jornal Nacional, Fátima Bernardes, falavam diretamente de Sorocaba, não sei o que, pacotum, 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 negros tocando o tambor, no Jornal Nacional, Sorocaba, eu falei, pacotum, rolaço, mas a cidade não queria parecer assim, eu achava que era, que ele era maravilhoso, porque eu acho maravilhoso ver o Holotum, a imagem que tem em Salvador, por exemplo, por causa da minha formação, mas a cidade preferia o padre Marcelo Rossi, com aquelas bandeirinhas francas, que foram as outras matérias que apareceram no Jornal Nacional daquela noite de finados, cobertura de finados, e Sorocaba pintou como uma cidade com negritude, com uma força étnica, e a partir daí eu fui batalhando para fazer o filme e fiz, depois, você pode programar uma sessão aqui, Peterson talvez, que eu quis cobrar para passar o filme aqui, e o Peterson falou que não tinha verbo. De vez em quando me dá um live de falar assim, não, esse filme custou dinheiro, não pode passar de graça também. Mas depois eu falo assim, já foi mesmo, não é agora que vai mudar. Então, eu incentivo que copiem, que passem, quanto mais, porque faz uma defesa das religiões afrodescendentes, quer dizer, e de uma experiência autêntica de religiosidade brasileira, que independe do gosto religioso de cada um, porque eu, praticamente, eu sou católico, eu frequentei terreiros de Umbanda, centros espíritas de mesa branca, e até, ultimamente, eu tenho ido com a minha irmã de vez em quando na Congregação Cristã do Brasil. E eu sei que aqui não tem ninguém da Congregação Cristã do Brasil. É porque eu sou que nem aquele personagem do Guimarães Rosa, todas essas águas eu quero beber. Uma coisa, é um prazer que eu dou para a minha irmã, minha mãe tem 72 anos, minha mãe e meu pai se batizaram, e minha avó também se batizou, porque os congregadores, tem algum da Congregação Cristã aqui? Vai lá. É, não, é uma congregação, é uma das línguas língua de fogo, né? Língua de fogo. É, o, o, eu fui coroinha, né, da igreja católica, porque, porque eu fui criado no quilombo, né, Sorocaba, Vila Leão. Hoje, graças a Deus, lá na Vila Leão, na casa onde eu fui criado, na Vila Leão, tem o quilombinho. A minha casa virou o quilombinho. São 70 crianças lá que aprendem sobre consciência, tocam tampou, ver filme, tem cine-clube, na minha casa, no quintal da minha casa onde minha avó matava porco. Minha avó me obrigava a segurar o braço do porco, assim, a pata do porco, assim, para ela enfiar a faca no porco. Imagina, você com sete anos segurando o braço do porco. Eu tenho a faca na minha escrivaninha e o porco grita quando vai matar. Ele não é. E a minha avó fala assim, você está com dó do porco, por isso que ele não morre. Eu estava com dó, eu estava com desesperado de ver aquilo. E aquele porcão grande, a minha avó, italiana, e a minha avó falava assim, esses portugueses aí do lado, esses judeus, judeus, era gente que judia do porco. Judeu é o cara que judia do porco para matar o porco. Porque os portugueses têm como costume dar uma marretada na testa do porco. Depois fura. Eu acho que pelo menos é melhorzinho, porque esmaia o porco e depois fura. Mas a minha avó achava que era uma maldade, uma judiação enorme que era uma marretada. E ela ia na faca e ela tentava puxar o coração um pouco. Aí não veio, não, ela abriu o porco assim, acertei o coração dele. Mas o que é bonito é que hoje, nesse lugar, as crianças fazem peças do Shakespeare, cara. Eu já levei o filho do Hamilton, o Saraiva, dirigiu peça para a gente lá, o Saraiva, esqueci o primeiro nome dele, Heitor Saraiva, filho do Hamilton, do Teatro Amador, já dirigiu o Prestes, já dirigiu o João Cabral do Melo Neto, tive duas ou três peças do Shakespeare. Então, no quintal da minha casa onde a minha avó matava porco, hoje, funciona um centro cultural e onde tem essa criançada do quilombinho e onde eu fui criado era esse quilombo que era a Vila Leão, que eram quatro ruas de terras assim, com aquelas casinhas geminadas, só 95% da população era de negros. Por isso, é que eu tenho a audácia de dizer, falar do preconceito, porque os meus amigos, todos, não foram para frente, porque não te perdem, as mesmas oportunidades. Isso eu vi que não tiveram. Eu percebi que eles não tiveram. Eles não estudaram no ginásio industrial. Eu estudei no ginásio industrial, mas eles não estudaram no ginásio industrial. E, socialmente, economicamente, éramos iguais, porque minha mãe era empregada doméstica. Eu não era mais rico que os meus amigos do bairro, porque minha mãe era empregada doméstica. Mas, no entanto, eu tive mais oportunidades que eles tiveram. O único cara que foi, conseguiu vencer, vamos dizer assim, ali, vencer, eu digo, é sobreviver, porque os meus amigos morreram, porque bebiam, porque acabaram, eu lembro depois, eu já trabalhando na televisão, eu ia para a casa da minha mãe, visitar minha mãe e tal, e, às vezes, meus amigos de infância me cercavam para pedir dinheiro, assim, bêbado. É uma coisa dura, é cruel. Por quê? Porque eles não tiveram oportunidade de se desenvolver na vida. O único que, era o único menino negro que tinha dentro do ginásio industrial. Era o João Brotas. O João Brotas virou capitão do Exército Brasileiro. foi para a frente, se desenvolveu. Hoje, eu vou para a Solacaba, enquanto sempre, com o Brotas, que é meu amigo da mesma idade que eu, amigo de infância, a gente se abraça, pô, João, lembra que a gente fazia disputa para ver quem declamava melhor nas aulas de português? Era você? E eu falo assim, João, e o João é contra as cotas? O João é contra, o João fala assim, Paulo, eu fui bem porque minha família era boa. Eu falo assim, mas João, pô, você foi bem também do que você estava no ginásio industrial, cara. O ginásio industrial era assim, a gente entrava às sete horas da manhã, saía às cinco horas da tarde, almoçava, tomava café da manhã, aprendia a fazer elétrica, tudo, a gente ficava o dia inteiro lá. Eu lembro que eu comi comida balanceada, né? Se você está em um lugar desse, você come comida direito, porque tinha sobremesa, gelatina, tinha alguém ali pensando no que a gente estava comendo. Não a minha avó, que só fazia polenta e matava porro. A cultura alimentar da minha avó era rudimentar, né? Na escola, estavam botando coisa lá que tinha a ver. Salada, o cara comer salada, né? Não estou bichando minha avó, não, estou falando, gente, que é a seguinte, que é a educação, que é a cultura, que é... como que escova o dente? Na escola ensinaram a gente a escovar o dente. Minha avó nunca escovou o dente. Né? Tinha a tentadura, botava dentro do copo. Isso... Nunca teve, porque perdeu tudo. Né? Isso não é... Estou falando, né? Uma coisa... Podia estar falando de outras coisas. Desculpe a associação. Mas eu acho que é por aí, entendeu? Que você... Eu não sei, eu acho mais interessante essa experiência do que ficar falando de tecnologia, sobre cinema. Mas a gente pode... Vamos já entrar nessa. Só estou até querendo dar um pouquinho da minha experiência pessoal para ver de onde nascem alguns compromissos da gente. Porque eu estou até com falta de ar hoje aqui para... Porque eu estou muito tenso. Porque deixei uma situação lá que eu não queria ter deixado assim no Rio e tal. mas às vezes isso com... Sei lá, é um certo compromisso que a gente tem de passar alguma... Aquela chama. Uma chama não perde nada ao acender outra chama. Esse ditado, né? Né? Aliás, eu queria... Não sei se... Queria indicar um livro para você. Desculpe, que tinha encheu o saco... Mas, assim... Você leu um defeito de cor? Não? É... Olha que história doida. Isso dá um... Isso é uma minissérie. Já está... Obrigado. Está em consideração pela... Mas a Globo não vai fazer porque a Globo acho que cansou um pouco de fazer minissérie. Não está dando um retorno suficiente. Uma moça de uns 38 anos de idade chama-se Ana Maria Gonçalves negra acho que mineira mas trabalhando em São Paulo numa agência de publicidade decidiu dar uma mudança na vida dela. Ela já não aguentava mais trabalhar. Ela queria escrever um livro sobre as origens sobre as questões da negritude e tal. E ela tinha o sonho de ir para Cuba escrever isso em Cuba. Não sei o quê. Então, ela... E queria lagar a publicidade e lagar a vida que ela tinha estabelecido para criar uma vida diferente. Aí ela pega e vai para... Vai para um sebo para comprar um livro sobre Cuba. Quando ela vai mexer assim na estante cai no chão um livro e ela abre é um livro do Jorge Amado chamado-se Bahia de Todos os Santos. Quando ela lê a primeira linha do livro que caiu na frente dela ela lê e dizia assim Moça, venha para a Bahia. É o início do livro. Moça, venha para a Bahia. Ela fala assim Pô, eu estou querendo ir para um outro lugar vou para a Bahia. Vai para a Bahia aluga uma casa na Bahia e quando ela chega na Bahia ela descobre que o livro que ela tinha vontade de escrever seria sobre a revolta dos Malês que é uma revolução não tendo muito direito ao assunto mas é uma revolta que acontece em 1700 começo de 1800 na Bahia onde os negros muçulmanos se juntam para criar um país deles eles decidem que aquilo lá vai ser um país deles e eles fazem uma revolta que é a revolta chamada revolta dos Malês e é incrível como que se marcava uma revolução dessa naquela época hoje a gente fala assim estou indo já estou chegando estou na esquina